O Sistema Público de Saúde de Minas Gerais ganhou o reforço de 550 novos leitos de UTI adulto e 40 pediátricos. Eles foram criados durante a pandemia e agora foram incorporados aos hospitais. Com isso, o Estado passou de 2.072 unidades de terapia intensiva para 2.622 em fevereiro deste ano, representando um crescimento de 26%. Já os leitos de UTI pediátricos saltaram de 194 para 234 no mesmo período. Segundo o secretário de Estado da Saúde, o médico Fábio Baqueretti, o aumento do número de leitos, aliado aos investimentos para compra e distribuição de equipamentos em várias unidades de saúde, é o maior legado deixado pela pandemia aos mineiros. Isso significa que as outras doenças, como infarto, AVC, infecções, eles terão mais leitos disponíveis. Então, é um grande e importante legado que fica da pandemia. O destaque para leitos pediátricos também é importante. Norte de Minas, por exemplo, a gente está sendo de 4 leitos para 14. O secretário afirmou também que o momento da pandemia em Minas permite que o Estado avance no programa Opera Mais Minas Gerais. O objetivo é reduzir e até zerar a fila de pacientes esperando por cirurgias eletivas. A estimativa é que 370 mil pessoas aguardam por procedimentos. Da Agência Minas, Sônia Nery.